Primeira conexão cultural de Arthur Nogueira Bem que podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher de pomada, cebola Um banho de açúcar, almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem que podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar o vinho do chocalho da reis A gente bem que podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher de pomada, cebola Um banho de açúcar, almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar A gente pode se amar Se a gente pode se amar A gente pode se amar Fazer o um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Obrigado.